Gente, hoje eu vim correndo aqui na Tuca Biju, porque a Tuquinha está com uma novidade pra vocês. Isso mesmo, a loja tá dando um presente pra você que tá aí em casa. Todos os colares aqui estão com 50% de desconto. Um exemplo, esse colar maravilhoso que eu tô, olha aqui, Matheus. Esse colar lindo também está com 50% de desconto. Mas não só ele, não só nesse modelo também, tá? Todos os max colares, colares linhas de festas, até os colares mais simples, como aqueles mais chiques também. Tudo com 50% de desconto. Então corre aqui na Tuca, não perca essa oportunidade. Faça sua compra, preencha seu armário aí cheio de colar, pra você sair elegante pra uma festa, pra uma balada, pra uma formatura, não é mesmo? Então, Tuquinha, ó, dando um presente pra colares. Se colares com 50% de desconto. Não é só alguns, são todos que tem aqui na loja, tá bom? Então vem pra Tuca Biju.